E aí galera, belezura? Meu nome é Yuri Rangel e hoje vamos bater um papo aí sobre a tal da Black Friday Black Friday 2021 aí acabou de passar, né? Começou no dia 25 mais ou menos, já começou a ter ofertas E finalmente terminou, hoje é dia 29 e eu tenho algumas opiniões aí pra dar sobre o Black Friday desse ano Realmente foi boa, não foi? Foi péssima? Foi um desastre? Quais foram os pontos bons e quais foram os pontos negativos que apareceram nesse ano? É isso aí que a gente vai bater um papo nesse vídeo de hoje, de uma forma mais descontraída, sem muita edição e tal Mas a minha opinião, e inclusive vocês podem estar deixando aí a opinião de vocês nos comentários aí embaixo, tá? Então já mete aquele likezão e se inscreve no canal caso você seja novo por aqui Então vamos bater um papo aí sobre o Black Friday 2021 aqui do Brasil e é isso aí Bom rapaziada, esse ano a Black Friday aí foi bem complicada no quesito de preço E eu não falo em relação só a preço do Brasil não Os preços na China, lá no AliExpress, não estavam bons na realidade Estavam preços que a gente já tinha visto em vários momentos aí do ano Os preços aqui no Brasil, velho, pô, nada, velho, de bom assim Tipo que você fica, caraca, olha esse preço aqui, comprar, comprar, comprar Você não ficava assim, tá ligado? Era aquela parada que tipo, ah, o preço tá ok ou o preço não tá bom É simples, ou o preço tava ok ou o preço não tá bom Então quem tava esperando há um ano, né? Tipo a Black Friday pra comprar, não sei o que, pra montar seu PC, comprar um celular Assim, se surpreendeu e teve que comprar com o preço que tá hoje, né? Tipo, o preço não ficou tão diferente da realidade que a gente vem passando nos últimos meses, tá? É claro que a gente teve bons preços em alguns produtos Por exemplo, memória RAM, ultimamente começou a cair bastante memória DDR4 Em lojas como Pichal, Terabate, Kabum e até mesmo Americanas, Marketplaces E por aí vai, né? Começou a baixar o preço de memória A gente tava com memórias aí 3.600 MHz na casa de 200 reais O que é uma boa, velho Um ano atrás isso não existia, tá? Não tinha esse preço A gente já tem a questão, né? Que a memória DDR5 já tá vindo Então com o passar do tempo, realmente, a DDR4 já vai baixando Assim como foi no mercado da época do DDR3 pra o DDR4 É uma transição Hoje a memória DDR5 ainda tá super alto o preço Mas com o tempo ela deve vir baixando Quando a tecnologia vinha entrando no mercado de vez Pra todos os usuários, né? Mas não só memória, galera Teve coisas boas, sim Por exemplo, a Kabum soltou algumas promoções Que sim, era de Black Friday Que são aquelas promoções que, tipo, pouca gente pega Porque realmente não tem muita unidade Que é tipo, ah, a gente tem aqui um computador Que vai vender por 100 reais Tipo, uma parada assim Essas promoções são de verdade? Eu não sei Acredito que seja, né? Porque, tipo, você clicava no bagulho de comprar E, tipo, já parecia que tava esgotado Mas imagina que seja lá, sei lá 50 mil pessoas tentando comprar um negócio de 25 unidades Então é de se imaginar que esgote ali em coisa de um segundo Na verdade, seja sorte, né? A pessoa que pega um produto como esse Pra vocês terem ideia, galera Apareceu um i9 lá na Kabum Por 630 reais 630 reais Vou pedir pro editor colocar a print aí E, velho, tinha 25 unidades E o pessoal tava doido, velho O pessoal tava louco pra pegar isso aí A gente cobriu através do grupo de oferta O Yuri Indica Teve gente que disse que pegou Mas não postou print nem nada Então não sei se isso aí realmente é verídico Acredito que seja Porque a Kabum não ia colocar uma parada falsa Eu acho, né? Teve inscrito do canal que pegou memória RAM da XPG Por 59 reais de 8 gigas Acho que teve 200 unidades Teve inscrito que pegou computador completo mesmo Por 200 e pouco Uns computadores simples mesmo, tá? Computador de escritório Mas assim, só pra vocês terem ideia Que, pelo menos na Kabum Eles fizeram essas promoções cabulosas, tá ligado? Alguns produtos bem abaixo do preço Tipo fonte da Tuffy, né? Aquela série da Asus Que é mais gaming topzera Por 100 reais Mano, muita coisa Não só Kabum Mas até o Terabyte Botou alguns preços interessantes Eles deram descontos em APU Por exemplo, 5700G Por preço top 5600G Inclusive, quando a gente fala de processador O que eu acho, na minha visão Que apareceu mais com preço interessante Foi APU, tá? Esse processador 5600G Em todas as lojas aqui do Brasil Inclusive na China Tava compensando 5600G tava aparecendo por 1600 reais aqui no Brasil Na China por 1280 Então quem pegou esse processador Não vai se arrepender Porque ele tem um desempenho De um Ryzen 3 600 E uma placa de vídeo ali Mais ou menos Um RX 550 Por aí É uma coisa assim Então É realmente Dá pra jogar muita coisa Com esse processador Eu tenho ele aqui Tá? Tem um PC que tá aqui embaixo Que é pra fazer vídeo aí no canal Mas realmente É diferenciado É um produto muito bom E quem pegou Não vai se arrepender Mas galera Pra quem tá se perguntando Se os preços Tava tipo Bacana Ok Ruim Não tava bacana Ah Não tava bacana Infelizmente No AliExpress A gente teve preços Normais De promoções normais No 11 do 11 Tava mais barato Inclusive Eu pensei que ia vender pra caramba Agora na Black Friday Eu tava com esperança De conseguir muitas vendas Pra o canal Esses links que a gente coloca A gente ganha uma pequena porcentagem Já ajuda aqui nos custos Mas Não vendeu Quanto eu esperava Entendeu? Vendeu Normalmente Normalmente não Eu vou dizer que bem baixo O pessoal Ficou meio puto Caraca Esses preços aí tão na merda Não sei o que Pouca coisa realmente Tava com preço interessante Como eu disse Por exemplo O Ryzen 5600G Na AliExpress Tava bom No Brasil também Agora o 3600 Na AliExpress Tava péssimo o preço Mais de mil reais Um Ryzen 3600 Na AliExpress Placas de vídeo Na AliExpress Sei lá A única Na minha visão Que ali tava valendo a pena Sei lá Era 1060 3GB Que tava 1280 Então tava no preço ok A 1060 de 6GB Tava saindo 1800 Eu acho que não é um preço tão ok Se ela tivesse 1600 Era top Mas teve inscrito que pegou E é o que dá pra fazer É o que dá pra pegar Mas De antemão Não teve esses preços top Lá no AliExpress Muita gente pegou Muita gente ficou feliz Porque encontrou Uma coisa ou outra Eu por exemplo Comprei algumas coisas Comprei um notebook Da Dell Um G15 Com a RTX 3060 E um Ryzen 7 Porque eu tava precisando De um notebook Eu tô querendo Sair do PC Esse meu PC Eu vou me desfazer dele Vou vender Alguma coisa assim Vou ficar no notebook Porque agora eu vou estar Fazendo algumas viagens Então é melhor eu ter Um PC fixo Que seja um notebook Que seja potente Então eu peguei Esse notebook E fiz um investimento Pra mim Pra o meu trabalho E eu acho que tava No preço bacana O preço médio dele É uns 9 Paguei 7 E tem um cashback Não sei o que Então enfim Tava bacana Comprei memória RAM Também Pra trazer vídeo E pra vocês terem De ideia É só isso mesmo Que eu comprei No AliExpress E comprei um tênis Mas não foi Preço totalmente diferenciado Então é aquela coisa As marcas fazem Muito marketing Em cima As marcas de lojas Que digo Que vai ter preço top Que não sei o que E tal E não tem Então assim Todo ano A Black Friday Realmente tem Esse marketing agressivo Que vai ter Descontos inimagináveis Mas na realidade Não é Seja com crise Sem crise Não tem Esses descontos top É claro que Antes dessa crise Que a gente tá passando É claro que tinham Bons preços Preços bem melhores Mas hoje Com a escassez Que a gente tem De hardware De componentes elétricos Os preços aumentam É claro Toda essa crise Então a gente entende Então o lojista em si Não é culpado Pelo preço que tá Não é a Kabum A Terabyte Que tá aumentando O preço da placa de vídeo Nem nada assim É o momento Que a gente tá passando Inclusive Eu percebi Que até estoques De placas Promoção de placa de vídeo Tava péssimo Mas péssimo mesmo De preço normal mesmo Entendeu? Tipo Ah Eu vou colocar Uma 1050 Ti Aqui em promoção Não sei o que Cara 20 unidades Ela tá com um preço Sensacional Cara Muito Bom Aí quando Soltava lá o preço A placa tava 1500 1400 Uma 1050 Ti Ah Mas o preço dela Normal é 1600 Desconto de 200 reais Tal Assim Não é um descontão Pra uma 1050 Ti Sei lá A 1650 Eu não vi ela em promoção Mas o preço na Terabyte Em promoção Geralmente Em promoção não Em preço normal É entre 1800 a 2000 1800 a single fan As vezes aparece Com duas fãs Da pallet Alguma coisa assim Por 1800 Preço ok Pra uma 1650 Eu não vi ela aparecendo Por menos disso Acho que deve ter aparecido Por 1600 Mas eu não vi Teve RX 6600 Na K1 Por 3300 Preço bem ok E tal 3060 Na faixa de 4000 Apareceu Mas assim Não foram preços tops Não teve tipo Uma coisa diferenciada No quesito de placa de vídeo Em nenhuma loja Nenhuma loja Realmente Acredito eu Que pela questão Como eu disse Dos estoques de placa de vídeo Não estarem bons Tá realmente Bem escasso Então Teve desconto Mas teve muito pouco Então galera Infelizmente Essa foi a Black Friday 2021 Na minha opinião Foi péssima Mas A gente tem aí Os fatores limitantes Dos preços Realmente Não é a culpa em si Do lojista Tá A culpa é do momento Que a gente vem passando O preço tá super alto Não só em placa de vídeo Mas Dentre outras coisas Mas o pior mesmo É placa de vídeo Tá A gente sempre espera Que tenham descontos agressivos Que tenham queimas De estoque muito boa Mas Infelizmente não tem Na verdade a Black Friday Se a gente for ver Na prática O que é É o lojista Tentando queimar O estoque de produto Que tem demais Ou Que tá ali parado Então a gente Veve muita promoção De produto nada a ver Tipo um gabinete Com preço bem abaixo Que Não é aquelas coisas todas Mas tá barato Você compra Por aí vai Então é mais Pra queimar o estoque Que os caras tem A entrada 2022 Com o pé direito E com o estoque super novo O que é mais atrativo Até se eu fosse um comerciante Essa seria A minha lógica A Black Friday Eu colocaria Os preços Em produtos Que a galera quer Mesmo E também Produtos que estão Parados no meu estoque Era isso que eu faria Então correto fazer isso Mas enfim De fato não foi bom Infelizmente Black Friday 2021 Não tá bacana Vamos esperar 2022 Pra ver se ela vai ser bacana Mas Quem conseguiu pegar Uma coisa ou outra Aí no Yuri Indica Aproveitou A gente cobriu A Black Friday aí Inclusive Obrigado aí Pra quem compareceu A live A gente fez acho que Umas duas ou três lives Acho que foi duas lives A gente Ficou mandando oferta Lá no Yuri Indica Galera em peso Galera doida Cadê os preços Não sei o que O preço Galera sempre fortalecendo lá Comprando nos links do canal E vocês não sabem o quanto Eu sou grato por isso Ajuda aqui A pagar as contas A pagar essas luzes aqui Que tá aqui Essa câmera Que tá gravando O editor que tá editando Então tem toda uma logística Aqui por trás também Desses vídeos E vocês estão sempre por trás aí Ajudando Até comprando Um produtinho aí No link do canal Beleza galera Então tamo junto Se inscreve no canal Deixa a sua opinião aí Nos comentários aí Sobre o que você achou Né Desse Black Friday 2021 Aí do AliExpress E também Brasil Tá É isso aí galera Deixa o like E Até a próxima E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma